E a Polícia Civil de Guararapes continua com as buscas pelos cinco bandidos que assaltaram casas em uma fazenda na cidade e fizeram cerca de dez pessoas reféns durante oito horas. Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram ao local encapuzados, armados, amarraram e trancaram as vítimas, entre elas crianças, adolescentes, uma grávida e também idosos, enquanto iam pegando os objetos da casa. Depois, eles fugiram levando os pertences das famílias, além de um caminhão e tratores. Apesar do susto, as famílias estão bem. Apenas um homem de 62 anos ficou internado na Santa Casa de Guararapes por ter apanhado dos criminosos. Os envolvidos no crime continuam foragidos.